O esgotamento sanitário, a falta do esgotamento sanitário, ainda é um dos maiores problemas em relação à qualidade de água e também é um problema muito grave de saúde pública. E o comitê, o CEIVAP tem na sua função, dentro do sistema de gestão de recursos hídricos, garantir a água em quantidade e qualidade adequada para os múltiplos usos. E isso é também segurança hídrica. Controlar a poluição é também uma questão de segurança hídrica. O plano de aplicação plurianual do CEIVAP, entre 2017 e 2020, prevê o investimento de R$ 62,8 milhões aplicados em projetos na área de saneamento base. No último dia 13 de maio, o CEIVAP, junto da GEVAP, abriram uma segunda rodada do edital do próprio ATAV. Então, chamavam de protratar eles. Música Música Ampliar o sistema de tratamento de esgoto vai muito além de uma questão de qualidade ambiental, de controle da poluição. Isso é extremamente importante para a saúde pública também. E o comitê precisa, sim, fazer o seu papel também nessa questão do saneamento. Essa é a segunda edição do programa. E estão sendo disponibilizados na ordem de R$ 20 milhões para ampliação e implementação do sistema de tratamento de esgoto na bacia, com recursos provenientes da cobrança pelo uso da água. Eu faço um chamado para que os prefeitos escrevam seus municípios nesse programa. Ele é bastante importante para a nossa parceira hidrográfica. Isso é uma continuidade das ações de gestão de recursos hídricos, principalmente diante de um momento que nós já temos em boa parte dos municípios. Os municípios que tiverem interesse, eles podem acessar os sites tanto do CEIVAP quanto da AGEVAP e a inscrição é até o dia 13 de agosto agora de 2019. Música